Chorando e às vezes chorando Devemos buscar todas as almas que Jesus contou Cadê o barulho? Toca, trompetista! Mais forte, Ligerado! Mais alto, vai lá! Irmão, quantas vezes tem alma ao teu lado chorando Sofrendo, gemendo, com fardo pesado de dor Se ela chegar a perecer, você é o culpado Se ela chegar a perecer, você é o caos